Boa noite, amigos. Voltamos aqui para mais uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. E para começar nossa leitura de hoje, vou fazer uma oração para o anjo Miguel, o arcanjo Miguel. Príncipe, guardião e guerreiro, defendei-me e protegei-me com vossa espada. Não permita que nenhum mal me atinja. Protegei-me contra assaltos, roubos, acidentes e contra qualquer ato de violência. Livrai-me de pessoas negativas. Espalhai vosso manto de proteção em meu lar. Protegei com vosso escudo meus filhos e familiares. Guardai meu trabalho, meus negócios e meus bens. E trazei a paz, harmonia e proteção à minha vida. Amém. Bom, a gente parou no capítulo 1, Não vim destruir a lei. Esse é o capítulo que a gente vai começar a ler hoje. Ele fala sobre as três revelações, Moisés, Cristo, o Espiritismo, aliança da ciência com a religião, instruções dos espíritos, a nova era. Jamais penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não vim destruí-los, mas dar-lhes cumprimento. Pois, em verdade, vos digo que o céu e a terra não passarão sem que tudo o que se está na lei seja perfeitamente cumprido, até o último iota e o último ponto. Mateus, versículo 17 e 18 Moisés Há duas partes distintas na lei mosaica. A lei de Deus, promulgada sobre o monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar, estabelecida por Moisés. Uma é invariável. A outra, apropriada aos costumes e ao caráter do povo, se modifica com o tempo. A lei de Deus está formulada nos dez mandamentos seguintes. Um, eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirou do Egito, da casa de servidão. Não terás deuses estrangeiros diante de mim. Não farás para ti imagens de escultura, nem figura alguma de tudo o que estiver acima no céu e embaixo na terra. Nem de tudo o que houver nas águas sob a terra. Não adorarás e não nem lhes renderás culto soberano. Número dois. Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão. Número três. Lembra-te de santificar o dia do sábado. Número quatro. Honrarás teu pai e tua mãe, a fim de que vivas longo tempo sobre a terra, que o Senhor, teu Deus, te dará. Número quatro. Não matarás. Número seis. Desculpa. Número quatro. Honrarás teu pai e tua mãe. Número cinco. Não matarás. Número seis. Não cometerás adultério. Número sete. Não furtarás. Número oito. Não prestarás falso testemunho contra teu próximo. Número nove. Não desejarás a mulher do próximo. Número dez. Não cobiçarás a casa do teu próximo, nem o seu servidor, nem a sua serva, nem seu boi, nem seu jumento, nem nenhuma das coisas que a ele pertencer. Esta é a lei de todos os tempos e de todas as nações e tem, por isso mesmo, um caráter divino. Todas as outras são leis estabelecidas por Moisés, obrigado a manter, pelo temor, um povo naturalmente turbulento e indisciplinado, no qual tinha de combater abusos enraizados e preconceitos adquiridos durante a servidão do Egito. Para dar autoridade às suas leis, ele teve de lhes atribuir uma origem divina, assim como o fizeram todos os legisladores dos povos primitivos. A autoridade do homem devia apoiar-se sobre a autoridade de Deus. Mas a ideia de um Deus terrível poderia apenas impressionar os homens ignorantes, nos quais o senso moral e o sentimento de uma estranha justiça estavam pouco desenvolvidos. É evidente que aquele que havia colocado em seus mandamentos, não matarás e não farás mal ao teu próximo, não poderia contradizer-se ao fazer do extermínio um dever. As leis mosaicas, propriamente ditas, tinham, portanto, um caráter essencialmente transitório, o Cristo. Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus. Ele veio cumpri-la, ou seja, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. É por isso que se encontra nesta lei o princípio dos deveres em relação a Deus e ao próximo, o que constitui a base de sua doutrina. Quanto às leis de Moisés, propriamente ditas, Jesus, ao contrário, modificou-as profundamente, no fundo e na forma. Ele sempre combateu o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações, e não poderia fazê-las sofrer uma reforma mais radical do que reduzindo-as a estas palavras. Amai a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E acrescentando, aí está toda a lei e os profetas. Por estas palavras, o céu e a terra não passarão enquanto não se cumprir até o último iota. Jesus quis dizer que era necessário que a lei inteira, em toda a sua pureza, com todos os seus desenvolvimentos e consequências, pois de que serviria ter estabelecido essa lei, se fosse para privilegiar alguns homens ou mesmo um só povo. Todos os homens, sendo filhos de Deus, são, sem distinções, objetos do mesmo cuidado. Mas o papel de Jesus não foi simplesmente o de um legislador moralista, sem outra autoridade além de sua palavra. Ele veio cumprir as profecias que haviam anunciando sua vinda. Sua autoridade vinha da natureza excepcional de seu espírito e de sua missão divina. Ele veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não está sobre a terra, mas no reino dos céus. Mostrar o caminho que os conduz até lá, os meios de se reconciliarem com Deus e os advertir sobre a marcha das coisas vindouras para o cumprimento dos destinos humanos. Entretanto, ele não disse tudo e, sobre muitos pontos, se limitou a lançar o germe de verdades que, segundo ele mesmo, declarou não poderem serem tão entendidas. Jesus falou de tudo, mas em termos mais ou menos implícitos. Para encontrar o sentido oculto de certas palavras, seria necessário que novas ideias e novos conhecimentos viessem dar-nos a chave. Essas ideias não poderiam vir antes de um certo grau de maturidade do espírito humano. A ciência devia contribuir poderosamente para o aparecimento e desenvolvimento dessas ideias. Era preciso, pois, dar à ciência o tempo de progredir. O Espiritismo O Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por meio de provas irrefutáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo material. Ele nos mostra esse mundo não mais como sobrenatural, mas, ao contrário, como uma das forças vivas e ininterruptamente atuantes da natureza, como a fonte de uma inumerável quantidade de fenômenos incompreendidos até agora e, por essa mesma razão, rejeitados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. Foi a isto que o Cristo se referiu em muitas circunstâncias e é por isso que muitas coisas que ele disse permaneceram incompreendidas ou foram falsamente interpretadas. O Espiritismo é a chave com a ajuda da qual tudo se explica com facilidade. A lei do Antigo Testamento está personificada em Moisés, a do Novo Testamento, no Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não está personificado em ninguém, pois é o produto do ensinamento dado, não por um homem, mas pelos Espíritos, que são as vozes do céu em todos os pontos da terra e para uma incontável multidão de intermediários. É, de alguma forma, um ser coletivo, compreendendo o conjunto de seres do mundo espiritual, cada qual trazendo aos homens o tributo de suas luzes para dar a conhecer a este mundo o destino que os aguarda. Assim, como Cristo disse, eu não vim destruir a lei, mas dar cumprimento. O Espiritismo enuncia também não ter vindo contrariar os ensinamentos de Cristo, mas desenvolvê-los, completar e explicar em termos claros para todos o que somente foi dito sob forma alegórica. Ele vem cumprir nos tempos preditos o que o Cristo anunciou e preparar o cumprimento das coisas futuras. Então o Espiritismo é obra do Cristo. Que o preside, assim como havia anunciado. A regeneração que se opera e que prepara o reino de Deus na terra. Aliança da ciência e da religião Ciência e a religião são duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material, a outra as leis do mundo moral. Mas tanto uma quanto a outra, tendo o mesmo princípio que é Deus, não podem contradizer-se. Se elas fossem a negação uma da outra, uma estaria necessariamente errada e a outra certa, pois Deus não pode querer destruir a sua própria obra. A incompatibilidade que se acreditou existir entre essas duas ordens de ideias provém de uma falha de observação e do excesso de exclusivismo de uma e de outra parte. Daí o conflito que deu origem à incredulidade e à intolerância. Chegou-se o tempo no qual os ensinamentos de Jesus Cristo devem receber o seu complemento. O véu colocado propositalmente sobre algumas partes deste ensinamento deve ser levantado. A ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, deve levar em conta o elemento espiritual. E finalmente a religião, deixando de desconhecer as leis orgânicas e imutáveis da matéria. As duas forças, apoiando-se mutualmente e marchando no mesmo passo, servirão uma de apoio à outra. Assim a religião, não mais desmentida pela ciência, conquistará um poder inabalável, pois estará de acordo com a razão e não se lhe poderá opor à irresistível lógica dos fatos. A ciência e a religião não puderam entender-se até hoje porque cada uma entrevê as coisas por seu exclusivo ponto de vista, repelindo-se mutualmente. Era preciso algo para preencher o vazio que as separava, um traço de união que as aproximasse. Esse traço está no conhecimento das leis que regem o mundo espiritual e suas relações com o mundo material. Leis tão imutáveis como as que regem o movimento dos astros e a existência dos seres. Essas relações, uma vez constatadas pela experiência, criam uma nova luz. Quando a fé se dirige à razão, é estornada em contra de lógico na fé e o materialismo é vencido. Mas nisso, como em todas as coisas, há pessoas que permanecem para trás, até que sejam arrastadas pelo movimento geral, que as esmagará se a ele resistirem. No lugar de a eles se juntarem, é toda uma revolução moral que se opera neste momento e para a qual os espíritos trabalham. Depois de ser elaborada durante mais de 18 séculos, ela chega ao seu cumprimento e marcará uma nova era para a humanidade. As consequências desta revolução são fáceis de prever. Ela deve produzir inevitáveis modificações para as relações sociais, contra o que ninguém tem o poder de se opor, pois estão nos desígnios de Deus e são o resultado da lei do progresso, que é uma lei de Deus. Instruções dos espíritos à nova era. Um espírito israelita, Mulhouse, 1861. Deus é único, e Moisés é o espírito que Deus enviou em missão para que ele fosse conhecido não só pelos hebreus, mas também pelos povos pagãos. O povo hebreu foi o instrumento do qual Deus e se serviu para fazer sua revelação, por Moisés e pelos profetas. E as vicissitudes deste povo serviram para abrir os olhos dos homens e fazer cair o véu que lhes ocultava a divindade. Os mandamentos de Deus dados por Moisés trazem o germe da mais ampla moral cristã. Os comentários da Bíblia reduziam-lhe o sentido, porque colocados em ação em toda a sua pureza não teriam sido então compreendidos. Mas os dez mandamentos de Deus nem por isso deixaram de ser o brilhante frontispício da obra, o farol que haveria de clarear a estrada que a humanidade deveria percorrer. A moral ensinada por Moisés era apropriada ao estado evolutivo em que se encontravam os povos chamados à regeneração. E esses povos, semi-selvagens, quanto ao aperfeiçoamento de suas almas, não teriam compreendido que se pode adorar a Deus sem holocaustos e sacrifícios, nem que se pudesse perdoar a um inimigo. Sua inteligência, notável do ponto de vista da matéria, e mesmo em relação às artes e às ciências, estava muito atrasada em moralidade e não se submeteriam ao domínio de uma religião inteiramente espiritual. Era preciso uma representação semi-material, tal qual oferecia a religião hebraica à época. Foi assim que os holocaustos falavam aos sentidos, enquanto as palavras de Deus lhes falavam ao espírito. O Cristo foi o iniciador da mais pura moral, a mais sublime, a moral evangélica cristã, que deve renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los fraternos. Moral que deve fazer fulgurar em todos os corações humanos a caridade e o amor ao próximo, e criar entre todos os homens uma solidariedade comum. Uma moral, enfim, que deve transformar a terra e dela fazer morada de espíritos superiores ao que hoje a habitam. É a lei do progresso, a qual a natureza está sujeita, que se cumpre, e o espiritismo é a alavanca de que Deus se serve para fazer avançar a humanidade. São chegados os tempos em que as ideias morais devem desenvolver-se para cumprir o processo que está na lei de Deus. Elas devem seguir a mesma estrada que as ideias de liberdade suas percursoras percorreram. Mas não se pode crer que esse desenvolvimento se fará sem lutas. Não, porque elas precisam para chegar à maturidade de agitações e discussões a fim de que atraiam a atenção das massas. Uma vez despertada a atenção, a beleza e a santidade da moral tocarão os espíritos, e eles se ligarão a uma ciência que lhes dará a chave da vida futura e lhes abrirá a porta da felicidade eterna. Foi Moisés quem abriu o caminho, Jesus continuou a obra, o espiritismo a concluirá. Fenelon Poitiers, 1861. Um dia, Deus, em sua caridade inesgotável, permitiu ao homem ver a verdade através das trevas. Esse dia foi a vinda do Cristo. Depois da luz viva, porém, as trevas voltaram. O mundo, após alternativas de verdade e obscuridade, perdeu-se novamente. Então, como os profetas do Antigo Testamento, os espíritos começaram a falar e a vos advertir. O mundo foi abalado entre suas bases. O trovão ribombará sedes firmes. O espiritismo é de ordem divina, pois repousa sobre as próprias leis da natureza e crede. Tudo que é de ordem divina tem um objetivo elevado e útil. Vosso mundo se perdia. A ciência se desenvolvia com o sacrifício dos interesses de ordem moral, conduzindo-vos unicamente ao bem-estar material, revertendo-se em proveito do espírito das trevas. Vós o sabeis, cristãos. O coração e o amor devem caminhar unidos à ciência. O reino de Cristo infelizmente, após dezoito séculos e apesar do sangue de tantos mártires, ainda não chegou. Cristãos, voltai ao mestre que vos quer salvar. Tudo é fácil para aquele que crê e que ama. O amor preenche o preenche de alegria inefável. Sim, meus filhos, o mundo está abalado. Os bons espíritos voludizem sempre. Corvai-vos diante do sopro percursor da tempestade, a fim de não ser deserrubados. Ou seja, preparai-vos e não vos assemelheis às virgens loucas que foram tomadas da surpresa à chegada do esposo. A revolução que se apresenta é muito mais moral do que material. Os grandes espíritos, mensageiros divinos, inspiram a fé para que vós, todos, trabalhadores esclarecidos e ardorosos possam fazer ouvir vossa voz humilde, pois vós sois o grão de areia, mas sem os grãos de areia não haveria montanhas. Assim, portanto, que estas palavras nós somos pequenos não tenham mais sentido para vós. A cada um a sua missão, a cada um o seu trabalho. A formiga não constrói seu formigueiro e os animais insignificantes não formam continentes. A nova cruzada começou apóstolos da paz universal e não da guerra. São Bernardos modernos olhar e marchar e para a frente a lei dos mundos é a lei do progresso. Erasto, discípulo de São Paulo, Paris, 1863. Santo Agostinho é um dos maiores divulgadores do espiritismo. Ele se manifesta por quase toda a parte e a razão disso a encontramos na vida desse grande filósofo cristão pertencente a essa grande falange dos pais da igreja aos quais a cristandade deve suas bases mais sólidas. Como muitos ele foi arrancado ao paganismo ou melhor a mais profunda impiedade pelo clarão da verdade quando em meio aos seus desregramentos sentiu em sua alma esta estranha vibração que o chamava para si mesmo e o fez compreender que a felicidade estava além dos prazeres exasperantes e fugidios quando enfim em sua estrada de Damasco também ouviu a santa voz clamar Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele exclamou meu Deus, meu Deus, perdoe-me, eu creio, sou cristão e desde então ele se tornou um dos mais sólidos pilares do evangelho. Pode-se ler nas extraordinárias confissões que nos deixou este notável espírito palavras características e proféticas ao mesmo tempo que pronunciou depois de haver perdido Santa Mônica estou convencido de que minha mãe virá visitar-me e dar-me os seus conselhos revelando o que nos aguarda na vida futura que ensinamento nessas palavras e que previsão maravilhosa da futura doutrina é por isso que hoje vendo chegar o momento da divulgação da verdade que ele já havia pressentido fez-se o seu ardente divulgador e se multiplica por assim dizer para responder a todos aqueles que o chamam nota Santo Agostinho vem por acaso modificar o que ele ensinou não certamente mas como tantos outros ele vê com os olhos do espírito o que não podia ver como homem sua alma liberta percebe novas claridades e compreende o que antes não compreendia novas ideias revelaram-lhe o verdadeiro sentido de certas palavras na terra julgava as coisas segundo os conhecimentos que possuía mas quando uma nova luz se fez para ele pôde julgá-las com mais clareza é assim que ele deve revisar sua crença referente aos espíritos íncubos e sucubos bem como a reprovação que ele havia lançado contra a teoria dos antípodas agora que o cristianismo lhe parece em toda a pureza ele pode sobre certos pontos pensar de maneira diversa de quando vivia na terra sem deixar de ser o apóstolo cristão pode sem renegar a sua fé fazer-se propagador do espiritismo pois nele vê a realização das coisas preditas proclamando-o hoje ele apenas nos faz voltar a uma interpretação mais justa e lógica dos textos assim também ocorre com outros espíritos que se encontram numa posição análoga gente conseguimos terminar o capítulo 2 por hoje espero que vocês tenham gostado dessa leitura e me desculpe pelos erros às vezes de leitura que eu penso mais rápido que eu leio boa noite fiquem com Deus Deus abençoe vocês um beijão até a próxima tchau tchau